Se imagine na seguinte situação, você sair de casa correndo para uma consulta médica. Logo que entra no consultório, a médica pede pelo raio-x. Você procura, procura e... Ai, cadê o exame? Desolado, você volta para casa. Ao chegar, abre o computador para participar de uma reunião e... sem sinal. Ai, eu não paguei a conta da internet desse mês. Cadê o boleto? Você vasculha pelas gavetas de sua mesa, mas não encontra nada no meio da bagunça. Finalmente, consegue entrar na reunião pela internet do celular. E depois de um suspiro, pensa... Essa semana vai ser longa. Ao longo das próximas três aulas, iremos nos tornar mestres na arte de fazer acontecer. O livro, escrito por David Allen, é praticamente um manual para ter uma vida de realizações sem precisar arrancar os cabelos por ter tantas responsabilidades. Assim como o livro, nossas aulas serão divididas em três partes. Hoje, falaremos sobre como e por que a arte de fazer acontecer é uma solução estruturada e prática para lidar com suas demandas diárias e projetos pessoais e profissionais. Na segunda aula, vamos nos aprofundar em como estabelecer esses novos hábitos e rotinas. Vamos praticar a produtividade sem estresse na sua vida. Por último, conversaremos sobre como esse método funciona sob a luz da ciência cognitiva, desvendando o poder dos princípios-chave utilizados por David. Para começar, vamos olhar um pouco para a realidade em que vivemos. O acesso à informação se tornou a norma, e não a exceção como no tempo de nossos avós. Hoje, em algumas horas você recebe mais informações com o poder de mudar a sua vida do que seus avós teriam em um ano inteiro. O excesso de opções da chamada Era da Informação trouxe uma situação contraditória. Por um lado, temos uma qualidade de vida superior à das gerações passadas. Por outro, vivemos estressados por lidar com a quantidade crescente de responsabilidades. Afinal de contas, informação é poder, não é mesmo? Pois é, mas com essa enxurrada de dados, muitas decisões devem ser tomadas. As novas maneiras de comunicação revolucionaram também o nosso trabalho. Nos dias em que fábricas eram o centro do desenvolvimento econômico, o espaço de trabalho era claramente definido por grandes galpões com linhas de montagem e máquinas pesadas. Hoje, o tempo de trabalho e lazer não é definido pela hora de entrada e hora de saída do trabalho. A alta conectividade retirou essas fronteiras. A depender de quem você perguntar, podem te falar que a sua falta de eficiência ou foco é porque você não tem um propósito de vida, um contexto mais amplo sobre o qual tomar suas decisões e priorizar. Mas essa visão, apesar de inspiradora, não é prática. A maioria das pessoas, ao tentar remodelar sua vida em torno de um lema, acaba se dando conta que precisa mudar a vida inteira. Inúmeros detalhes entram numa lista infinita de mudanças, e o projeto acaba mesmo antes de começar. É muita coisa para abraçar de uma vez. David Allen tem uma perspectiva renovadora sobre esse cenário. Ao invés de tentar negar a complexidade do nosso mundo, no lugar de colocar objetivos desmedidos, ele é prático. Para encarar essa luta diária, é preciso observar mestres de Karatê. Nessa modalidade, a força do golpe vem de sua velocidade. Para isso, um bom lutador mantém uma posição de prontidão. Isso significa eliminar as distrações e estar 100% presente no momento. Uma vez neste estado de preparo, sua mente se comporta como água. O que acontece quando jogamos uma pedra num espelho d'água? A água reage, mas apenas de acordo com o tamanho da pedra, e logo em seguida volta ao seu estado inicial de equilíbrio. É sobre a mesma mentalidade do golpe de Karatê que David construiu o seu método. Se você fica tenso e o estresse toma conta, seu golpe será lento, pois os seus músculos estão rígidos. Por outro lado, o desleixo vai te render uma pancada do adversário pela falta de atenção. É nesse balanço que encontramos a verdadeira produtividade. Mas por que o excesso de informação nos deixa atordoados, sem saber como tomar decisões? Não temos trilhões de sinapses e todo aquele poder cerebral que contam os documentários? Bom, a resposta para essas perguntas está na compreensão de como funciona nossa mente. Acho que você já ouviu falar que temos dois tipos de memórias, a de longo prazo e a de curto prazo. Cada uma guarda de forma diferente as informações. Um jeito muito simples de entender essas diferenças é pensar em como um computador utiliza os seus recursos. Assim como nossa mente, o computador usa duas memórias. O HD de um computador é o local onde informações ficam guardadas para serem utilizadas mais tarde, como uma referência. Por exemplo, onde fica a padaria mais próxima à sua casa? Aposto que você acabou de ver a padaria em sua mente. Quem sabe... Hum, até sentiu o cheirinho do pão? Você fez uma busca em sua memória de longo prazo para ter acesso a essa informação. Outro sistema do seu computador, a memória RAM, é o local responsável por manter as informações necessárias para o processamento. Voltando ao exemplo da padaria, sua lista de compras para o café da manhã fica, portanto, nessa memória, de curto prazo. Você retém os itens em sua mente até fazer a compra e depois esquece, pois não precisa mais dessas informações. O problema é que guardamos todas as coisas não resolvidas em nossa memória de curto prazo, que é bem menor do que a de longo prazo. Nossa lista de pendências fica ali, na nossa tela, pedindo por atenção até que seja resolvida. Com certeza você já abriu aquelas 50 abas no navegador, ou usou todos os aplicativos do celular de uma vez só. Quando seu computador travou, foi o equivalente a um pico de estresse. Isso acontece, pois cada aba do navegador, ou coisa não resolvida em sua cabeça, gera um laço aberto. Enquanto algo não for efetivamente decidido, esse laço vai permanecer em sua mente. David Allen montou um sistema para te ajudar a lidar com toda essa tralha. O GTD, em inglês, Getting Things Done, ou Fazendo Acontecer, em tradução livre, se baseia em três comportamentos-chave para livrar a sua memória RAM. Primeiro, você precisa tirar tudo da sua mente e transferir esse monte de informações para um local confiável, onde possa voltar e olhar com mais calmo. Segundo, mais tarde, vamos olhar item por item e entender o que deve ser feito. Aqui, o resultado será definir as ações para resolver esses laços abertos. Terceiro, com tudo isso em mãos, é essencial organizar os seus lembretes para poder voltar a eles quando precisar retomar esses assuntos. Beleza, já sabemos o que precisamos fazer para limpar nossa mente de todas as tralhas que guardamos de forma inconsciente. Agora, chegou a hora de estruturar um método para incorporar esses hábitos. Na próxima aula, detalharemos cada um deles. Por agora, vamos dar uma olhada geral em nosso sistema de fazer acontecer. Lembra daqueles filmes de artes marciais onde o mestre diz Esvazie sua mente. Esse é o primeiro passo. Vamos capturar todas as coisas que ficam constantemente roubando sua atenção. Esse é o momento de olhar ao redor e identificar o que está fora do lugar. Pode ser algo físico, como um boleto, ou abstrato, como um pensamento. Vamos colocar tudo em uma caixa de entrada. Essa caixa pode ser, por exemplo, um escaninho ou uma gaveta. Esse é o primeiro item necessário para o nosso sistema funcionar. Assim, tudo o que você capturar ficará em um local que centraliza essa atividade. Mas você não deve apenas encher essa caixa de novos itens. Também precisa limpá-la. Ou seja, retirar um por um e definir o que fazer com cada item. Esse é o hábito de esclarecer. Vamos fazer quatro perguntas-chave para nos ajudar a esclarecer cada item da nossa caixa de entrada. Primeira, o que é isso? Pode parecer óbvio, mas é a pergunta mais importante para começar a elucidar o que está em nossas mãos. Segunda, isso exige alguma ação? Caso não precisemos fazer nada, temos duas opções, guardar ou jogar no lixo. Caso contrário, vamos à pergunta seguinte. Qual é a próxima ação? Essa é das boas. Sua resposta tem que ser algo físico, visível. Anote essa resposta com um verbo que vai realizá-la. Quarta, demora menos de dois minutos? Se essa atividade for rápida, não espere nem mais um segundo. Faça agora. Se for algo que leva mais tempo, temos novamente duas opções. Tome nota e adie. Ou então, caso você não seja a melhor pessoa para realizar essa tarefa, delegue. Com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, precisamos que nosso sistema nos ajude a organizar tudo isso. Caso você não tenha jogado o item no lixo e ele não demande atenção, precisamos separar o que vamos guardar. Há duas opções. Caso esse item precise ser consultado com frequência, vamos armazená-lo em nosso arquivo de referências. Se por outro lado for um tipo de informação que talvez um dia você precise, ela vai para outro lugar, a incubação, que é uma espécie de fila de espera. Fazemos isso para não lotar nossas referências. Ao definir uma próxima ação, é importante lembrar de verificar se ela faz parte de algum projeto. Para acompanhá-los, vamos usar uma lista de planos para cada um. Assim, quando você executar uma ação, já sabe a seguinte. Finalmente, para todas as ações que você não executar no momento, precisaremos de um suporte para nos lembrar de quando devemos executá-las. Se você adiou uma tarefa que precisa ser executada assim que possível, coloque-a em uma lista de próximas ações. Caso seja o tipo de atividade que precisa ser executada em um momento específico, adicione em seu calendário. Para as atividades delegadas, você deve acompanhar tudo numa lista de aguardando respostas. David Allen ainda adiciona dois passos para que a utilização desse sistema seja otimizada. Primeiro, precisamos separar um momento para refletir sobre nossas atividades. Isso ajuda a manter aquele contexto mais amplo dentro dos nossos planejamentos e identificar possíveis ajustes. É essencial também atualizar constantemente o sistema. Assim, tudo permanece útil e você fica mais eficiente. Para refletir, David recomenda uma revisão semanal. Claro que você irá capturar, decidir e realizar tarefas todos os dias, mas essa rotina semanal permite respirar fundo e encarar a próxima semana 100% consciente do que tem pela frente e com o nosso sistema tinindo. Segunda, quando partir para a ação e se engajar com todas as suas atividades, David sugere definir o seu foco com três métodos. Defina o que tem pela frente olhando suas listas e levando em conta imprevistos conforme eles se apresentam. Decida por onde começar levando em conta alguns critérios, como contexto, tempo, energia disponível e suas prioridades. Finalmente, encaixe essas ações nos horizontes que elas te ajudam a alcançar. Por exemplo, um projeto, seus objetivos pessoais e seu propósito de vida. Com essa imagem completa do sistema GTD, a genialidade de David Allen fica clara. Uma maneira concisa, escalável e adaptável de gerenciar suas tarefas. Mas há um ponto ainda faltando para completar nossa organização. Os projetos. Um projeto nos permite integrar diferentes ações para chegar a um resultado comum. Para isso, vamos olhar para o planejamento de projetos. Certamente, existem muitas maneiras de se fazer isso, mas umas são mais intuitivas e naturais que outras. Antes de explicar o método adotado por David Allen, vamos conversar um pouco sobre o que é um planejamento natural e o que não é. Muitas pessoas e até organizações utilizam uma tática pouco produtiva quando falamos de projetos. Geralmente, quando se tem um novo projeto, o time inteiro se reúne em uma sala para levantar as melhores ideias para sua execução. Mas essas reuniões são improdutivas, pois ninguém parou para definir o que é uma boa ideia. Resultado? Para um projeto sem propósito, qualquer ideia é boa. Depois de decidir o curso de ação, o time começa a executar. Aqui é muito comum dedicar pouco ou nenhum esforço para construir uma visão estratégica de como abordar os problemas. Quando as crises chegam, a única saída é ser reativo. Aí todo mundo começa a fazer hora extra e trabalhar dobrado. Mas esse não é o jeito mais natural para tocar projetos. Colocando de forma simples, um projeto é qualquer meta que leve mais de uma ação para atingir o resultado esperado. Essas ações precisam de um fundamento sólido, um norte para direcioná-las. Caso contrário, um time fica perdido atirando para todos os lados. Depois de definida a intenção do projeto, essa imagem clara do resultado torna todo o processo mais criativo. O time fica livre para buscar e afinar ideias de forma cooperativa. Segundo David, nossa mente é muito boa em planejar. E o curso natural desse planejamento passa por cinco fases distintas. Primeira, o começo de um bom processo de planejamento é a definição do propósito e dos princípios. Entender o porquê estamos realizando um projeto tem muitos benefícios. As pessoas trabalham de forma mais alinhada e motivada. Além disso, essa clareza permite usar critérios para a tomada de decisões e cria limites entre o que atende ou não os padrões de entrega do projeto. Segunda, com uma motivação forte, é hora de visualizar os resultados. Esse tipo de exercício é muito poderoso para criar a imagem do que teremos ao final do projeto. A visualização atua como uma conexão entre uma ideia e sua forma tangível. O resultado é um foco muito mais preciso sobre quais resultados você irá construir. Terceira, agora estamos prontos para o famoso brainstorm. Depois dos primeiros alinhamentos, podemos pensar livremente. Aqui, quantidade é mais importante que qualidade. Quanto mais ideias, melhor. Essa atividade revela um número grande de questões que não foram levantadas na concepção inicial de um projeto. Para acessar esse poder do pensamento coletivo, não julgue nem critique as ideias. Quarta, depois do turbilhão de pensamentos ter acabado, vamos organizar tudo isso. Reunindo o que foi levantado, classifique e aprofunde cada detalhe. Depois de ter separado, priorize e identifique as dependências entre os assuntos levantados. Quinta, finalmente chegamos à lista de planos de projeto que comentamos no fluxo de esclarecimento. Ou seja, a lista de próximas ações para o projeto em questão. Vou reforçar novamente que essa lista precisa conter ações físicas. Como estamos falando de um projeto, cada ação precisa ser identificada com a pessoa responsável por sua execução. Quem é a pessoa certa? Pensando no contexto do projeto para realizar isso. A maioria dos projetos na sua vida pode ser resolvido com uma simples lista de tarefas. Quão detalhada essa lista precisa ser? Bom, o suficiente para tirar esse projeto da sua cabeça. E aí, você acha que com a arte de fazer acontecer, você seria mais produtivo e ao mesmo tempo teria uma semana mais calma? Só pensando no que vimos hoje, você poderia colocar o exame de raio-x num lugar onde não esqueceria ao sair de casa. Quem sabe junto das chaves? Talvez, se aquele boleto estivesse numa pasta de contas a pagar com um lembrete no calendário, tudo também estaria em dia. Na próxima aula, vamos usar uma lupa e ver quais os materiais, ferramentas e truques podemos utilizar para ter uma produtividade sem estresse. Até a próxima aula! Bons estudos! 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 Obrigado.